Estou dando a campainha de encerra. Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim, pode entrar? Meu coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar vivinha Uma água da salvação Meu coração é uma casinha E o dedado é a mão de ele O dedado parede um quadrado Eu sou uma casinha que Jesus pode me vir Para me chamar De bom, de bom, de bom Meu coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar vivinha Com a água da salvação Meu coração é uma casinha E o dedado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Para afastar a escuridão Está firme sobre a rocha É Jesus Mano, de bom, de bom, de bom Mas eu acho que é uma casinha Que Jesus pode me vir E o dedo é a mão de ele Eu sou uma casinha Que Jesus pode me vir De onde? De onde? De onde? Vendo quem mora onde vai Nessa casa É Jesus quem mora em ti Chamela, janelinha Porta e campaninha Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim É um vício de pecado Parede de passado Eu sou uma casinha 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 E Jesus morre em mim É um vício de pecado Parede de passado Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim Eu estou uma casinha E Jesus morre em mim É um vício de pecado Depende de passado Maléu, glória...